As pessoas vindo e voltando de antes da Ladybug aqui Mais galera, oi as pessoas, oi príncipes, oi gente, oi as belezas que falam com vocês É Wesley e eu de galerinha Sérgio Batalho e mais um episódio de PKXD aqui no canal Galerinha, muito obrigado ao feedback que vocês me deram lá no episódio que eu mostrei a Ladybug Muito obrigado mesmo, eu tô gostando demais Este evento dela aqui nesse jogo tá incrível Eu já já mostro pra vocês, beleza galerinha? Eu mostro pra vocês Tanto é que o assunto do vídeo de hoje vocês vão ver, beleza? Inclusive, antes de mais nada, eu recebi dois comentários no meu último vídeo Que é do mesmo inscrito, mesma pessoa, aqui ó, que é o JG O JG me mandou dois comentários e ele falou o seguinte Wesley, você assistiu Miraculous? Você assistiu Miraculous e sabe do Monark? Bom, eu vou responder, sim eu sei do Monark Tanto é que o Monark ele aparece na quinta temporada Temporada Pra quem não sabe, um Monark, galerinha É aquele que ele tem aqueles anéis Depois de o Gabriel Agreste ter destruído, sabe, os objetos mágicos E transformando eles em anéis Aí se tornando o Monark Isso aconteceu num episódio que Que ele, que ele como Ele vilão Gabriel Agreste como vilão Levou um cataclismo do Cat Noir E acabou se machucando E decidiu mudar de ideia Ideia e transformar os objetos mágicos em anéis Aí eles ficam transferidos Para as outras pessoas akumatizadas Então Aí rolou aquele esquema Com o alais Que quando ele akumatiza a pessoa Aí a pessoa quando tem o alais Ela transfere Ele transfere o Kuwami aí Beleza? Mas sim Eu conheço o Monark Ele pra mim é um dos vilões muito difíceis Pra Ladybug Mas ela vai arranjar uma solução Nos episódios aí Beleza? Mas sim Conheço o Monark E também galerinha A quinta temporada Eu tô assistindo direto Graças ao TV a cabo Que eu tenho em casa Eu tenho a TV a cabo com o Now Ou com o canal do Gloob E eu consigo assistir Muito esse episódio Principalmente a quinta temporada Beleza? E o outro comentário que ele Me falou também Nesse mesmo vídeo Que eu apostei Da atualização da Ladybug Que aqui no TKGD Ele falou o seguinte O outro comentário ele falou o seguinte Faz um vídeo ao vivo de Minecraft E sabia que adicionaram novas estruturas Que são antigas Vilas no Minecraft E da nova atualização Aqueologia? E pra você que me perguntou isso Ele falou o JG Ele... E sim Eu vou trazer Só que Esse vídeo De Minecraft Eu vou trazer na minha nova temporada Do Minecraft Survival Frozen Galerinha Tanto é que Minecraft Survival Frozen Pra quem não sabe É minha série Que eu tô apostando aqui De várias maneiras Beleza? Mas Eu vou apostar Sim Só que Isso aí vai ser Quando a atualização Chegar Inclusive A atualização Vai chegar Em junho Galerinha A atualização Minecraft vai chegar Em junho E pode ter certeza Que eu vou Tentar me esforçar mais Trazer Muita coisa legal Farnes Construções Tudo mais Aproveitando que eu tenho Dois celulares O momento Time-lapse Vai ficar Muito melhor Do que Era antes Beleza? Espero que vocês gostem E sim Vai ter E também Eu tô sabendo Que Isso tudo Por conta do canal Do Wills Galerinha Esse canal Que tá aparecendo aí Na tela Eu tô deixando Um card em cima O canal dele Pra quem curte Minecraft Assim como eu E quiser Ficar por dentro Da atualização Que vai chegar Se inscreva lá No canal dele Galerinha Eu recomendo demais Que vocês curtem Beleza? Então eu espero Que vocês gostem Mas Esses foram os comentários Então se vocês quiserem Comentar mais E quiser que eu respondo Aqui durante Os vídeos Galerinha Comente aí Nesse vídeo Galerinha Porque o seu comentário Vai aparecer aqui Na tela E eu estarei Respondendo Vocês Numa boa Beleza? Vocês podem Sugerir várias coisas Pode mandar Séries novas Mas eu já vou adiantando Que eu vou trazer De volta Minecraft Roblox PKXD E também As minhas séries antigas Que eu tô gravando Galerinha As séries antigas Eu vou tentar Postar Também Belezinha? Espero que vocês gostem E Sem louça Mas vamos começar O nosso vídeo De hoje Beleza? Então Vamos começar E galerinha Eu só tirei aqui Do modo câmera Porque eu estava gravando Mas Eu vou mostrar uma coisa Para vocês O meu nível Miraculous Do evento Foi completo Galerinha Olha isso Ó Completei Tudo Ou seja Só tem 12 Níveis E eu já completei Joguei Eu assisti uma Propaganda aqui Do próprio Do próprio PKXD Num PC Aí eu ganhei 50 de XP Para mim Pegar um level máximo Mas Já já Eu mostro para vocês Depois que eu terminar aqui Beleza? Então Vamos começar aqui Galerinha Como vocês estão vendo No título E vamos fazer uma Caçada de Akumas Sim galerinha Depois que esse evento Chegou Veio essa tela Aqui ó Assim Mostrando quantos Akumas Tem aqui na ilha Galerinha E os Akumas São aquelas Borboletas Que o Rock Moth Faz O Shadow Moth Também faz E o Monarch Também Então a gente precisa Pegar pelo menos Uns 5 Akumas No vídeo No vídeo anterior Tinha essas Borboletas Aqui E também Ó o Cat Noir Ó Ó o Cat Noir Ó o Cat Noir Mas se vocês quiserem ver Ó eu vou deixar No card em cima Ou no final Dos vídeos O último episódio Do PKXD Para vocês verem Beleza? Mais esses Akumas Galerinha Esses Akumas Você procura Por aqui No mapa Principal Vocês podem andar Por aqui Beleza? E hoje eu quero Fazer um vídeo Mostrando as localizações Onde vocês vão Encontrar esses Akumas Meio que uma espécie De guia Que eu faço Lá na Royale High Galerinha Lá na Royale High Lá no Roblox Que vocês acompanham O canal Beleza? Então se vocês Se ajudarem Ó eu peço Pra vocês Comentarem Beleza? E aproveitando Aqui ó Aproveitando Que vocês estão aqui ó No canal Eu peço Pra vocês Deixarem aquele likezinho Congelante Né Cat Noir? Né? Olha aqui ó Você tá no meu vídeo Né? E ele mandou Um coraçãozinho E também Se vocês comentarem Eu deixo Um coraçãozinho Para vocês Beleza? Como Cat Noir Deixa aquele likezinho Congelante aqui Se inscreva no canal Pra não perderem Muitos vídeos Aí galerinha Então sem relações Vamos conversar Com a nossa Ladybug Que tá no lugar Da Elsa galerinha Bom A parada é o seguinte Pra vocês Encontra a Elsa Pumba Vocês tem que circular O mapa Do PK-XD O mapa não é tão grande galerinha O tamanho da ilha É relativamente pequeno Mas vocês tem que ter paciência Beleza? Então vocês tem que encontrar Cinco Akumas Eu vou ter que achar Muitos Akumas Tem até Pessoa Akumatizada Também galerinha Então Eu vou fazer um guia Para vocês Para ajudar Beleza? Então o que eu vou fazer galerinha? Eu vou mostrar as localizações Onde estão Caso for diferente Para cada uma galerinha Não deixa de comentar Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou caçar os Akumas Por aqui Galerinha Eu vou caçar por aqui E eu volto a falar com vocês Em formato de Timelapse Então Fiquem com a Timelapse Pra vocês Aqui galerinha Já achei o primeiro Akumas Ela fica localizada aqui ó Tá vendo o palco aqui galerinha? Ela fica localizada aqui do lado do palco E olha aqui ó Se você clicar aqui ó Ele mostra quantos que faltam São 4 Akumas E uma pessoa Akumatizada Então já encontramos o primeiro galerinha Então vamos seguir em frente Música Baixamos mais uma Akuma galerinha Ela fica localizada ó No robozão E também a logo do PKXD Aqui do lado Fica aqui E já era Vamos pro próximo Música Música Mais um Akuma aqui galerinha Essa daqui Essa daqui fica localizada aqui atrás No local Tá vendo o Roda gigante Ela fica localizada aqui atrás Dessa loja aqui galerinha Então Já era Falta uma Akuma E uma pessoa Akumatizada Então vamos procurar Música 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 Opa! Consegui pegar, galerinha. Consegui mais duas gemas. É. Tá bom. Eu deveria ter feito um vídeo localizando todas as caixas aqui. Mas não tem problema. Próxima vez eu faço isso. Mano, eu vou sentir. Tá difícil de encontrar. Mas olha aqui. Encontrei mais uma galerinha. Que se localiza aqui, ó. No nosso bairro. Aí, ó. Prontinho. E agora falta o akumatizado. A pessoa akumatizado. Então, vamos lá. É, galerinha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Estou aqui, ó. Há 40 minutos. E eu não encontrei a pessoa akumatizada. Sério. Eu não encontrei. Galerinha. É meio difícil pra mim. Mas se vocês... Eu vou pedir pra vocês me ajudarem. Quem souber aonde está, galerinha. Por favor. Deixa aí nos comentários. Beleza? Comente aí em qual local está essa pessoa akumatizada. O que eu encontro mais aqui, ó. São só jogadores. Jogadoras também. Muita gente aqui. Beleza? Eu só encontro isso aqui. Beleza? Então, se vocês souberem, por favor, comente. Beleza? Ou fica atento na minha aba comunidade. Como eu vou estar jogando esse jogo no PC. Talvez no PC eu consigo encontrar. Talvez eu tenha paciência aí. Beleza, galerinha? Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa caçada aos akumats. Lembrando que esse... Essa parte aqui, ó. A terceira parte dos akumats vai ficar por três dias, galerinha. Então, vocês só tem mais dois dias no dia que eu apostei. Beleza? Então, é isso aí. Se vocês curtirem, ó. Já peço, ó. Um likezinho congelante. Deixe aquele likezinha congelante. E também não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, galerinha. Sempre eu tô apostando esses vídeos de PKGD pra vocês. Aí, beleza? E também, compartilhe pros seus amigos que estão rumo aos 700 inscritos. Meu canal tá com 675. Falta mais 25 inscritos, galerinha. Então, vamos ajudar. Compartilhe pros seus amigos aí, galerinha. Eu quero chegar aos 700. Quanto anjos aí pra vocês, beleza? Mas é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada, companheiros da AGC. Eu sou Wesley e esse é o meu canal, galerinha. E eu fui. Tchau, galerinha. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.